E aí pessoal, tudo bem? Beleza aí com vocês? Piranda aí falando com todos, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, aqui ao fundo vocês estão vendo o Montefuji, que é no Japão. Tinha muita vontade de fazer, né? Uma tela assim, vou fazer um campo de tulipas. E já tinha uma vontade muito grande de fazer. Aí bolou essa ideia. Estava conversando até com a minha namorada pra gente mandar algumas ideias, né? Num campo de flores, assim. E lá tem bastante disso, né? Tem bastante flores também. Tem um lugar que se chama Hokkaido também, que é um lugar onde tem plantações de flores. Muito bonito. E vamos ficar de pano de fundo dele aí. Vou começar depois do vídeo. Então vamos lá, esse vídeo aqui eu quero falar na verdade do quadro do Van Gogh, que tá aqui no fundo. Passei em Montmartre. Tá em francês ali, em francês ou não, então se fosse em inglês eu até entendia. Mas o que parece é passeio ao pôr do sol, Montmartre, alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem ver as procedências, né? De onde que eu tô tirando essas notícias, são dos links que eu vou deixar na descrição, certo? Beleza? Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que esse quadro vai a leilão, né? Vai de 5 a 8 milhões de euros. Tá marcado pra isso aí. É 19, ele vai ficar exposto de 19 até dia 23, né? E o leilão vai ser nesse tempo aí, de dia 19 a 23 de março, né? Então tem mais alguns dias aí pro pessoal dar uma olhada nessa tela. Eu vou colocar o vídeo do Aeronews também, tá? De onde que eu vi a notícia, foi o primeiro lugar que eu vi a notícia. E já faz alguns dias que saiu essa notícia. Só agora eu tô informando porque o meu programa lá deu pau, né? No computador. E não consegui arrumar ele, tô fazendo um undershare mesmo. Só que no undershare eu não tenho tanta prática como eu tinha no Adobe, né? No Premiere. Então eu tô dando a notícia hoje, tá? Então esse quadro aí, na verdade ele tava com um vô, né? Da moça que aparece no vídeo. Ela que é a dona do quadro. Ela vai aparecer no vídeo. Vocês dão uma olhada aí no link que eu vou deixar na descrição. Num post fixo, né? No primeiro comentário aí da descrição dos posts. E vocês podem acompanhar, né? Ele é um repórter. Ele fala português de Portugal. Dá pra vocês entenderem bem, beleza? E dá pra entender que o que ela fala é o seguinte. Que tava no escritório do vô dela, né? E aí o que acontece? Agora que eles resolveram vender. Tem muitos e muitos e muitos anos mesmo com ele. Tem mais... Tem... Com a família, né? Tem mais de 100 anos que tá com a família. Então logo quando ele morreu, parece que foi adquirido, né? Eu não sei muito bem a história. Logo quando ele morreu, passou um tempo, eles compraram a obra. Eles são franceses. E tá há 100 anos com eles. Então assim, é... A tela parece que foi pintada semana passada, né? Já tinha em alguns livros essa tela, que já fotografaram. Mas, na verdade, não tinha. Não tinha. Desculpa, 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 desculpa. Eu tô confundindo com outro quadro de Montmartre. É pela primeira vez que vai ao público, né? Ninguém nem sabia dessa tela. Sabiam que era dele, né? Sabiam que era do Van Gogh e tudo. Mas é a primeira vez que vai em público, que estão fotografando e que estão filmando essa tela. Então é inédito, entendeu? É inédito. É um quadro inédito dele. E foi no verão de 1887, né? Que ele pintou essa tela. Foi na primavera. E vocês podem olhar que o Van Gogh, ele era tão adiante no tempo dele. Eu também pego essa premissa aí dele de não fazer nada do que a gente vê. Assim, a gente... Por exemplo, aqui o Monte Fuji, eu não sei como é que é o Monte Fuji. Eu não tenho ideia. Se você falar pra mim que é um vulcão que tem gelo, beleza. Eu vou fazer aqui e pronto, acabou. Eu peguei uma foto ali. A minha namorada mandou uma foto, né? Eu tô fazendo pela foto ali. Só que assim, é uma base. A foto é uma base pra saber onde tá as coisas. Só isso. Porque o resto eu que vou fazer, entendeu? Aí entra a minha imaginação. Por exemplo, aqui eu já... É minha imaginação. Eu só vi a foto, vi aonde que é. Só pra mim ter uma ideia. Aí o resto que eu vou fazendo aqui é comigo, né? E naquele tempo, tinha fotografia, né? A fotografia tava engatinhando ainda. Não era tão profissional como é hoje, né? Mas eles já tinham fotografia, tudo. E o que acontece? Mas o Van Gogh, ele tinha um esquema legal de pintura. Que nesse quadro vocês vêem duas figuras, entendeu? Um homem e uma mulher, mas só que você não vê o rosto. Então ele não fazia o rosto, né? Só quando ele fazia retrato. A pessoa queria... Ah, faz um retrato pra mim e tal. Aí vai e faz, né? Aí faz a pessoa. E mesmo assim, mesmo o retrato que ele fazia, ele não fazia igual. Ele fazia totalmente diferente. Por exemplo, a barba do Roland, não era aquela barba que ele fez enrolada, né? A barba do Roland era assim, né? Pra baixo. E ele fez tudo enrolada e tal. Sabe aquele negócio? Pô, isso daí é arte pura. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vê o Nikola Tesla aqui, né? O Nikola Tesla tá em amarelo, né? Aquele cientista que eu fiz, o Einstein. O Einstein, nossa, completamente amarelo. Ele tá muito amarelão e eu joguei verde. Joguei verde e amarelo no rosto dele. Então, pô, só se for marciano, né? Nem marciano, nem Marte tem sinais de vida lá, né? Então, é assim, eu acho que é outro planeta aí. Não dá pra falar mais marcianos que são verdes, né? Tem que falar outros lugares. Que a gente tá com... A NASA mandou a sonda. A gente tá vendo lá que é um puta desertão, né? Então, lá não tem marciano. Vamos ter que procurar outro planeta. Então, assim, o Van Gogh, ele tinha essa ideia, né? Pegar e fazer do jeito dele. E era legal isso, né? Se você parar pra pensar, é uma coisa que é bem artística mesmo. Por isso que eu falo pra vocês. Eu neguei muitos trabalhos pra fazer, entendeu? Porque eu não vou fazer o que a pessoa quer. E isso é do artista. Tem artista que se vende. Fala, não, eu faço o que você quer. Eu já prefiro não fazer. Eu prefiro fazer o que eu gosto, o que eu quero. Que eu tenho vontade, né? Ah, pô, mas não vai vender, cara. Não tem problema. Uma hora passa alguém aí, olha na internet, vai e compra. É mais ou menos isso que eu penso. E o Van Gogh, ele era desprevenido, né? Desprovido de negócio de venda. Porém, teve um tempo que ele começou a se preocupar que ele queria pagar as tintas do tel, né? As tintas, as telas. Que é o tel que bancava ele. E ele ficava nessa dependência, né? De tinta, de tela. E ele queria pagar de qualquer jeito, né? Na verdade, ele vendeu a vinha vermelha e o resto ele foi trocando. Foi moeda de troca. Ele dava pras pessoas, né? Tinha uns que jogavam fora, fazia tiro ao alvo. Tinha outros que as pessoas guardavam, deixavam no chão, guardado, né? Então, assim, ele tinha essa mentalidade, né? De pegar e fazer o quadro. Pô, troca aqui, ó. A moeda de troca, né? Na verdade, o Van Gogh vendeu vários e vários quadros. Mas só que ele bebia. Então, o que ele fazia? Pegava o quadro e falava, ó, meu, quero beber uma piscina. Pega esse quadro pra você. Pintava o ambiente e dava pra pessoa. Então, ele, na verdade, não vendeu um quadro só. Um quadro ele vendeu por dinheiro, né? Os outros quadros ele vendeu por apicinto, por locais que ele passava, né? Então, virou uma moeda de troca ali os quadros dele. E que pena que ele tenha morrido tão cedo, porque eu acho que se ele vivesse até na virada ali de 1900, quando começou, né? A virada ali das coisas, sabe? A mentalidade começou a virar também. Virou muita coisa em 1900, né? Até a mentalidade das pessoas mudaram. Começaram a abrir mais a cabeça, né? Acho que se ele tivesse vivido o tempo que o... Que o Monet viveu, né? 85 anos. O Van Gogh morreu tinha 37, 90. Aí, em 1900, ele ia estar com 47. Aí, 1910, 57. 15, né? 1917, aí 67, né? Então, mais ou menos se ele vivesse ali o tempo do Monet, né? Até 1920, 30, eu acho que ele teria ganhado muita grana. A gente não sabe, né? Eu só especulo que sim. Às vezes, não. Mas é isso aí. É uma notícia que eu queria dar pra vocês, né? Essa tela do Van Gogh aí vai ser vendida. Entre 5 a 8 milhões de euros. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que vai pegar aí uns 18 milhões. Se não pegar mais. A minha opinião. Depois eu volto aqui, vou fazer o vídeo de novo. No final de março, aí eu faço outro vídeo da tela dele. Então, vamos torcer pra que pegue 30 milhões, até mais. Quem tem dinheiro, tem, né? E uma outra notícia que eu quero dar pra vocês é o seguinte. É... Angelina Jolie tinha um quadro do Winston Churchill, né? O pessoal que tem grana, eles são inteligentes. Eles compram arte, entendeu? Depois eles vendem. Não sabem por quanto ela comprou, mas... É uma mulher que é famosa, tudo. E ela vai vender o quadro do Winston Churchill. O Winston Churchill, pra quem não sabe, ele pintava. Mas era por hobby. Ele não vendia as telas dele. Então, quando ele morreu, as pessoas foram comprando, né? E o que acontece? Como ele tinha muita grana, né? E tal, ali... Tinha ali a grana dele, não precisava de vender disso. Mas se ele quisesse, né? Mas ele viveu de hobby. E foi dada a notícia essa semana que Angelina Jolie, ela vai estar vendendo o quadro do Winston Churchill. Vamos ver quanto que vai pegar, né? Vai a leilão também, eu acho que essa semana ou na outra, se não me engano. Já está em exposição, as pessoas já estão visitando. Então, vamos ficar ligados que também eu vou trazer a notícia aqui por quanto que foi vendido. Certo? Então, é isso. É uma paisagem, tá bom? Eu vou deixar o link aí também, algum link de alguma notícia, alguma coisa do tipo. E também tem no Google, tá? Só você colocar lá, Angelina Jolie, Winston Churchill. Não tem, vai aparecer um monte. Mas eu vou deixar aí no post fixo do Van Gogh e do Winston Churchill. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, até mais. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Deixe o seu like aí, que é super importante. E é isso, né? Não vou pra Paulista agora sábado, domingo, domingo agora, outro domingo também. O governador resolveu fechar e tudo, né? Vários governadores estão fechando. Mas enfim, é isso aí. Tô triste, né? Porque eu não vou poder trabalhar. Nossa, quase me enrolei aqui. Estou triste porque eu não vou poder trabalhar, mas... Tomara que passe isso logo. Nossa, eu não vejo a hora. Eu tô aqui já chateado, viu? Achei que já ia melhorar com a vacina, tudo, né? E tá uma guerra política. É política daqui, política dali. E a gente fica no meio, sabe? Tá fogo. Mas enfim, tô esperando que dias melhores virão. Não perco a fé. Tô aqui. Vocês viram no outro vídeo, né? Que eu gosto de ler muito a Bíblia. Eu sou muito chegado a Deus. Eu acho que Ele sabe todo o nosso tempo. O tempo é Dele. E como eu falei, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas e não consegue, mas é no tempo de Deus. Tá bom? Então é isso. Um abraço pra todos. Fiquem com Deus. Estou por aqui. Mandei mensagem. Crítica, sugestão, dúvida. Posta aí que assim que possível eu retorno. Beleza? Valeu, galera. Arte é vida.